Simplesmente Brenus, vocês pediram pra cacete, eu pensei que eu já tinha gravado, por isso que eu nunca gravei Mas eu tinha visto o do Brenus Ocrânio, não o Simplesmente Brenus O Brenus, pra quem não tá ligado, eu acho que é ele, né, que é o do, tipo, o Matskara no Detroit, tá ligado, o rei do flúho do Detroit E, mano, ele é muito bom, velho, ele é um dos integrantes aí das tartarugas ninjas Eu acho ele muito foda, acho ele muito bom Se eu não me engano, os integrantes, agora que eu assisti o vídeo, eu posso falar, né Se eu estiver errando aí, minha memória é muito curta Se eu estiver errando, minha memória é de galinha, tá ligado Mano, Brenus, Dopré, Barreto e também o Jata e a Mestre Splinter, que é a Fer, né Bom, basicamente a gente vai ver aí um rap, um rap não, né, um Simplesmente Brenus Eu adoro esses Simplesmente, se vocês puderem enviar mais alguns pra mim ou alguns edits Eu adoro ver os edits, porque eles são muito bem feitos, mano Se tem um bagulho que é muito bem feito são os edits Toda vez que eu venho aqui gravar algum bagulho de edit, eu me surpreendo muito Eu acho muito da hora, tipo assim Mano, como que eu posso explicar? O empenho dos caras de fazer uns edits tão bons, tá ligado? Pegar tanta batalha, fazer muita coisa, eu acho isso muito foda Então, véi, parabéns aí a toda a comunidade que faz isso Porque eu acho que assim, não só os artistas trazem uma visibilidade à cena, né Mas eu acho que esses edits aí também trazem uma visibilidade muito grande à cena Porque eu mesmo, eu adoro ver edit, tá ligado? E antes de ver qualquer batalha, tipo ver a batalha seca Eu vi os edits, tá ligado? Eu conheci os MCs pelos edits Então, o edit tem um peso muito grande E é muito foda ver os edits aqui na minha opinião Então, bom, vamos lá O link original do vídeo eu sempre deixo na descrição Junto ao criador, se vocês quiserem ir lá e olhar o vídeo sem ser comigo reagindo, tá ligado? Vão lá, assistam, né Porque eu assistindo mesmo, pra ser bem sincero Às vezes eu meto um pause e se eu vejo algo muito foda Eu volto pra ir assistir, porque eu estou assistindo e estou tendo minha reação junto a vocês Então, pô, se for pra assistir o vídeo original e eu ficar pá E, é, tipo, só assistir o vídeo original, você vai no vídeo original e assiste Aqui nós vai ver o bagulho junto, vai opinar, tá ligado? E vai falar o que a gente acha Dale! Vamos lá É que eu vou matar o próprio tubarão Ô, que foda E eu também tinha o relógio missa Simplesmente o relógio missa O início ainda ficou legal Porque, tipo, ele pegou várias batalhas, tá ligado? Tá ligado? É que eu vou matar o próprio tubarão Tá ligado? Ele pegou umas batalhas e amei que saiu junto Você quer ter que estar jogando no meu corpo? Calma, calma Ei, foi mal, rapaziada, vai É que eu, é que eu, é que eu... Vira no plano, para Então pega e repara que eu bato na cara Você sabe que eu faço assim Caralho, que parada, foda do beat Você é potente, da última, você tomou surra em três línguas diferentes Eles viram que ela tampou Foi preservada Ele não é culpa de rei? Concentrada Por conta do Detroit Tá de touca Fala em três línguas por quê? Se você quer a minha, olha a sua boca Mano, eu sou aquele gordinho ali total Eu não entendi nada Eu sou ele, olha lá Eu sou ele, mano Eu sou ele Eu tô tipo ele Agora, mano, a batalha vai ser de nível Mas calma, porque infelizmente o céu é reduzível Falou disso, a Wars faz seguir me improvisada Você tem o sabre de luz, mas você não sabe de nada Ele não é o puto de Paris, ele é a puta de São Paulo Falou que esse cara bateu nele, hein? Palmas pro improviso puro Calma que é minha vez, eu sou obscuro Tô na batalha da glória Essa plata é loto, loto A batalha é da glória E meu oponente, eu monto, monto Você quer combinar o fone dos outros, se fuder O outro, se uma Michigan O resto, quem faz o que? Eu, mãe, calma Trouxe a Michigan Rau, pau, pau, pau Porque eu trouxe a minigun Aí O fone de atrás dele é muito bom, véi Me alimenta o GMC Só que é carne podre hoje aqui Não me alimenta Aí, negão Eu também tava no sorteio E hoje é o lugar que eu queria estar Muitas vezes sorteado, sei que eu já fiz feio Só que hoje em dia eu não vim só pra ostentar Por esse motivo de você tomar no meio Porque, mano, o Brenos que veio pra te parar Sem maldade eu demorei muito pra tá aqui Não é tua carcaça que vai me tirar Eu tô na calma Dói mais que denticismo, minha ponte é uma incisão Calma, é uma incisão Calma, que acabou sua vez O Brenos faz mato Você não sei Sabe, negou Você é freguês Você quer falar até de dente Vai ter prejuízo Acho que eu vou ser preso Matei um MC sem juízo Bom Oh, louco Foi no Ruas de São Paulo Foi no Ruas de São Paulo, né? Foi o bicho no Ruas de São Paulo Você entende que eu faço a métrica quebrada Você entende que a minha é rara Então pega e compara A minha métrica só não é mais quebrada do que tua cara A parte que dropou do Rua de São Paulo, muito foda Tipo, no Rua de São Paulo dropou Tipo, todo mundo já, já, tá ligado? Já, eu acho que ali foi pelo beat, manda a real Porque, tipo assim, o time dele foi muito bom Mas eu acho que o beat valorizou pra cacete O time dele é muito bom Mas eu vou dar moral pra pra cima É que você sabe que eu já pude reparar Quando ele fala, eu só fico tipo Aaaaaaah Não cabe na minha corrente Quando ele faz aaaaaah Vou fazendo essa parada louca que eu vou improvisando Falei que você tava me copiando O flow é guarulhense Então, Breno, sai desse corpo que não te pertence Se acha que é bom? Você não é cadente Seu verso pegou meu pai Seu pistola está ausente E sua rima afunda Seu verso pegou seu pai Então ele não volta nunca Mas aqui meu pepoto ele agiliza E eu pergunto, mano O que que esse cara fez? Falei que agora Aqui é só o Fize Você que vem falando que rima aqui desde 2015 O que que esse cara fez? Eu vou explicando Pra ver que quando eu rimo, nego Eu não tô no engano Antes era só sonho Hoje é meu ramo O que que fiz? Eu autentifiquei o beat que cê tá rimando Tô louco, é? Tô louco Tô louco Cacepo 3, 2, 1 Qualidade boa, velho No tempo que eu quiser Eu vou Mostra como cê tá Na sola do pé Sem maldade Hoje eu sou pé sem freio Alguém avisa o Majin Bu Que o Daburá não ganho Você não é MC Pois a puta que me pariu É a mais linda que eu já vi Uou Me desculpa se eu te ofendi Você quer vir fazer seu free? Tá ficando todo bravão Calma, calma, gordinho O Majin Bu Não vira super saiyajin Sabe o que você viu agora que cê tem limite? Cê não falou que eu só rimo no Detroit Influencer Fiz um tutorial em todos os beats Eu vou rimando, botando o meu tudo Vemos que eles vão fazer silêncio É difícil eles fazerem silêncio Depois da puta e foda do Breno Eu não caio com o perigo Cê quer ensinar dominar o Detroit Mano, tá bom Eu faço, tenho dom Vou falar, não chamo eu Cê vai pra fora e cê sabe que essa guima colabora Fala até que seu foguete não tem asa Demorou Vou fazer na guima aqui em brasa Sem caô Sabe por que que eu sou sensei? Você é o foguete coincidência Pois o Nas eu já matei Nas é o MC de batalha Eu tô vendo Cê é do Rio de Janeiro Eita porra, a bala tá comendo Só que, mano, eu sou verdadeiro Eu tô mais ligeiro Mais ligeiro Baile ligeiro 45 segundos virou nacional Eu não entendi a rima desse bolsal Não, eu só fiz igual Sabe por que quebra o galho Põe derrubo e grito madeira Minha rima é rara O meteoro tá vindo Eu derrubo e grito madara Eu ataco demais, cara Com a espada Madara é um tio, rapaz Referência foda Esse mano aí Ah, calma que eu volto Então vê as perereca lá no prédio do gordão Ah, que prédio do gordão Calma, mano, não me desespero Parabéns pela desencaixada Detroit 1 a 0 Oh, foda Legal, os beats de 08 Ô, boca de 08 Você tá a voito Porque você é um MC Que só de biscoito E por isso mesmo se apela Sou o boca de 09 Você tá possuído a cadela É tipo aquela rima foda do César Façam barulhos Você é a cadela e eu A carrocinha de Guarulhos Agora eu posso Agora eu posso Agora eu posso Eu entendi a referência Referência, amigo? Toma, então Tá aí a referência Do César Vamos lá Pô, esse cara era muito bom, mano Sabe o que eu vi de edite dele, velho? Ele é muito foda Adelio, a carrocinha de Guarulhos Eu sou o Magneto Eu sou magnífico Você pensa que é aleatório Mas sou específico Em toda levada que eu passo Eu trago A rima que eu entrego Por isso não sou fraco Você é uma fresca no beat Por isso que você não entende O Breno sai da sim Rima que surpreende Chamaram o MC pra batalha Só que ele tava lá fora Ele não veio, demorou um pouco Só que quando rima contra o Breno Certeza, meu mano Você fica louco Eu vou rimar na terra Eu fico rouco Nesse caminho demorou Pra aparecer Passar e vai ser rapidinho E o vídeo foi esse Ah, que da hora MCs que não desperdiçam a rima Esse aqui parece ser legal também, hein Nossa, eu tinha visto um outro vídeo do Brenos Do Detroit, tá ligado? Esse do Simplesmente Brenos eu achei muito foda Gostei pra caramba Muito, muito da hora mesmo Muito da hora Muito da hora mesmo E eu acho da hora também os MCs Que rima trazendo às vezes uma zoeira É porque, tipo assim Depende do estilo do MC Por exemplo Eu acho que os MCs Meus MCs favoritos Até agora que eu já vi rimando Que tipo, eu vi edit Tem muitos que eu gosto Eu gosto da grande maioria Que eu vejo edit Que senão não estaria vendo, né? Tipo, imagina Vou ver o bagulho que eu não gosto Vou ver com a cara de bosta Não, óbvio que não, né? Então, tipo assim Eu acho que dos que eu gosto muito O Brenos eu curti pra caramba, velho Porque eu gosto muito do Dudu Eu gosto muito do Barreto Eu gosto bastante do Barreto Do Dudu, do Barreto Tipo assim Eu gosto dos outros também Que eu já assisti Mas do Dudu, do Barreto Eu gosto bastante Eu gosto bastante do Kant Mas do Kant eu gosto dele também Por causa das músicas, né? Então eu acho que não tem como Entrar na batalha de tipo assim Só de batalha de rima Porque eu não conheço tanto Eu gostei muito do Cesar Nossa, quando eu vi os bagulhos de Cesar Eu achei muito foda Eu não sabia que ele era foda Eu gostei também do 90 Achei o 90 muito legal Quem mais, mano? Que eu não conheço por música, velho Pô, mano Dopré Puta merda Verdade, mano Dopré Eu nunca tinha visto um edit do Droppé Nunca tinha visto nada do Dopré Aí do nada eu vi ele no bagulho As tartarugas ninjas Mano, ele é muito foda também, velho Muito, muito foda E o Brenuz também, velho Pô, eu achei ele muito da hora, mano As dropadinhas que ele dá no beat Pá, uns bagulhos assim Muito da hora Ele faz umas encaixadas boas É uns bagulhos da hora Eu achei massa O Jota também tem umas encaixadas legais no beat, né? Mas tipo assim Eu acho que o Brenuz aí Eu acho que ele faz com mais frequência, né? Tipo, que ele encaixa bem no beat de Detroit É como se ele conhecesse Todos os beats de Detroit que existem Tá ligado? Aí é apelão demais, rapaz Tem como não O cara tá de calça angelical Sem jeito Tem como não Tem como não Tem como não Tem como não Tem como não